Fala galera da engenharia, galera da topografia, galera do Civil 3D. Estamos chegando aqui no canal para uma sequência de três vídeos sobre o tema muito bacana, pessoal. Em contribuição aí ao vídeo que a gente liberou ontem sobre cálculo de caderneta em FBK, cálculo de radiações no Civil 3D. Nosso amigo Nelson lá do grupo tinha três vídeos lá guardadinhos de uma consultoria que ele deu algum tempo atrás sobre cálculo de poligonal fechada e principalmente, pessoal, cálculo de poligonais secundárias, que é um tema muito, muito top mesmo para você estar conhecendo aí dentro do Civil 3D e que a maioria das pessoas não sabe que dá para fazer no Civil 3D. Tem um vídeo nosso aqui sobre cálculo de poligonal fechada, que até hoje é um dos campeões de views, onde a gente trata exatamente esse tema e é um tema que caiu aí como uma luz para muita gente que quer migrar para o Civil 3D e ele estava naquela dúvida se teria ou não de usar um software adicional. Então, se você está nessa situação, para o que você estiver fazendo e assiste essa sequência de três aulas. Aproveita para deixar o joinha aí, hein? Senão você esquece depois, galera. Vamos lá e assina o sininho e se inscreva no canal aí para você receber tudo em primeira mão. Vem fazer parte dessa equipe de pessoas que está aqui dispostas a ajudar, dispostas a contribuir, dispostas a gerar tutoriais para situações metodológicas, pessoal. Nós estamos passando aqui conteúdo que as pessoas, os profissionais, usam no seu dia a dia, certo? Você está tendo a oportunidade de ter isso tudo gratuitamente aqui no nosso canal. Deixa o joinha aí que ajuda bastante. Boa aula, pessoal. São três vídeos, ok? Forte abraço. Ah, e antes de mais nada, o material vai estar aí na descrição, tá? O material vai estar na descrição do vídeo para você poder acessar, preencher um cadastro ali e vai te mandar para me mandar um e-mail. Esse e-mail eu retorno aí com esse link desse material para você estar acessando todo o material e trabalhando junto nessa aula, junto comigo, ok? Junto comigo e com o Nelson. Então vamos lá aqui. Entender o conceito aqui da poligonal, né? Deixa eu abrir o template. Deixa ele aberto aqui. Esse aqui, Daniel, são os dados que eu vou te enviar, tá? O arquivo bruto da sua estação total, tá? Que está aqui, escrevi poligonal Leica. Esse aqui é os dados do Colet, mas não tem necessidade de mandar para você. Se você tiver o Colet aí, basta ter o arquivo da Leica, né? Bruto. O template, vou te mandar. O FBK. Esses pontos teste aqui, não vejo necessidade porque são, né? Fiz o estilo de ponto, né? Que seria ponto, espaço, tá? Espaço. Coordenada norte, espaço, coordenada este. Cota, espaço, descrição. E nesse no Excel, vou te mostrar aqui. Só aquele esquema que eu te falei. O ponto, coordenada norte, este, cota e a descrição. Aqui se viu, vai buscar esses pontos de acordo com o seu template. Esse aqui acho que não tem necessidade de enviar. Os vídeos, né? A comparação e isso aqui, ó. Então, vamos começar olhando para isso aqui primeiro. Estou te mandando isso aqui. Porque é o seguinte. O Civil, ele tem dois tipos de ajustes, né? Seria o ajuste horizontal e o ajuste vertical. E nesses dois tipos, ó. Temos quatro modelos para horizontal e quatro modelos para vertical. Para a gente analisar, eu vou fazer um método, tá? Depois aí a gente vai ver o outro método. Então, vamos aqui. Régua da bússola. Ele está me dizendo aqui o que seria essa régua da bússola. Um método de correções onde os erros de fechamento devem ocorrer por causa do erro angular observado por erros na distância. Então, esse aqui seria também ideal para a gente fazer. Por quê? Ele está fazendo aqui pelo jeito aqui, né? No entendimento. É por projeção, né? Ele está corrigindo os erros angulares e as distâncias, né? No horizontal. Vamos ver na cota agora. O ajuste aqui, ó. Distribuição por igual. Seria o equation distribuição. Aí ele diz. O ajuste vertical distribui igualmente o erro de fechamento vertical para cada estaca da poligonal. É o correto, né? Porque tem que escolher essas configurações. Só que também, eu andei comparando. Se eu trabalhar num civil com mínimos quadrados, que é o X-squares, tanto para horizontal como para vertical, né? O resultado sai o mesmo, tá? Por quê, né? Porque acontece o seguinte. Deixa eu abrir aqui a comparação sua. Eu até fiz aqui. Porque no civil, no topográfico, a gente usou o cálculo do método de projeções, né? E no civil, eu achei os dois métodos aqui de projeções, que é aquilo que eu falei agora no relatório, né? Então, eu achei os mesmos resultados. Então, eu até estou trabalhando com as minhas poligonais. Como o resultado é o... né? Não atingiu... não atrapalhou nenhum método, eu usei os dois let squares, que seria, né? Por método de mínimos quadrados, né? Então, está aqui a poligonal, tá? Eu processei ela com essa maneira, tendo os dois pontos de partida, né? E chegada. Essas aqui já são as coordenadas do topográfico calculado, na poligonal, né? Os parâmetros de processamento. Está aí dizendo, né? E eu coloquei aqui, tal, e as informações do fechamento. Certo? Ok. Então, eu vou fechar aqui, que eu vou usar essa, não. Então, vamos abrir o seu template. Desculpe que eu estou em outra área aqui. De repente, aí, pode ser que tenha um pouquinho de eco aí, tá? Porque está muito calor lá dentro, eu venho aqui para a área aqui. Então, Daniel, é... Também já vou aproveitar, eu vou abrir o Colet, tá? Para você entender. Eu já criei uma obra aqui para você, já. Aula, Daniel. Vamos ver se é essa mesmo. Pronto. É essa mesmo. O que eu fiz aqui? Analisei, né? Eu fui e busquei o arquivo original que veio da estação. Como faz isso, né? Então, é simples. Você vem aqui, importar, de estação total, escolhe o modelo da Leica, né? Que a Leica aqui só tem o GSI, que é o ponto date. Escolhe o modelo. Ele vai buscar onde está e ele já vai carregar aqui, tá? Bem simples. Isso serve para outros modelos também. O mesmo procedimento. Mas vamos analisar aqui, ó. Como esse aqui é o original, a sua Leica aí, não sei o que aconteceu, o Colet funciona de que maneira? Ele já diz aqui, ó. Esse aqui, não tem necessidade de querer colocar, tá? Porque esse aqui é os equipamentos que tem dentro do Colet. E o Colet é um equipamento mais voltado, né? Criado pela Furtado Schmidt. Então, vai ter mais a Nikon aqui nesses registros. Mas nada impede, você viu ali que eu tenho vários equipamentos. Isso é a mesma coisa que o transfer da CPR. É o mesmo programa, a mesma cara. Só que eu gosto mais do Colet. Porque meus equipamentos já são Nikon. Nome do operador aqui, ó. Se querer colocar, coloca. Não tem necessidade de que isso aqui não vai no arquivo FBK. Tá? E esse aqui, né? Também não... Até muda, né? Mas é o estilo do equipamento. Certo? Então, o que ele faz? Ele está me dizendo aqui, ó. Este já vem com uma cor azulzinha. Né? Aqui seria a descrição do ponto instalado. Eu podia colocar I de estação, né? O nome, se for um marco MC, né? Marco de concreto. A sua altura. Referência é a ré. Vem de amarelinha aqui, ó. Toda amarelinha. Só que aí a ré aqui pelo equipamento, o que acontece? É... Ele... Foi gravada a ré com ponto visado aqui, certo? A gente foi até bom ter escrito ré. Nisso aqui fica fácil. Então, por... O Colet entender, né? Eu tenho que pegar tudo isso aqui, né? E copiar e jogar aqui, né? Onde, na verdade, é a ré. Ou se não, eu tenho que ficar criando aqui, ó. Pedindo para inserir... Uma referência. Vamos ver se ele não vai lá embaixo. Pronto. Mas aí eu vou inserir a referência e eu tenho que digitar. Então, como eu já tenho aqui, né? Eu não tenho necessidade. Então, eu vou cancelar aqui. Excluir. E fazer qual procedimento? Esse ponto é da ré, né? Copiar. E assim vamos arrumando. Então, eu tive que fazer tudo isso para o arquivo. Aí, copiar a distância também. Tá? Colar. A altura do bastão também, né? Posso já ir digitando aqui 1.6. Então, foi isso que aconteceu o que eu fiz, tá? No arquivo, fui olhando todos. Aí, ó. Aqui também tem duas estações, né? Aqui tem que deletar uma. Excluir. Pronto. Duas estações. A mesma situação, é copiar o ângulo aqui. E copiar esse. Tá com dois segundos, mas eu copio, né? Deixa como tá, porque o software entender. Porque talvez esses dois segundos aí, se for olhar aí, vários pontos tiver dois segundos, três segundos aí, né? Como é um aparelho digital, ele tem essas refrações aí, que às vezes, né? Só de relar nele, ele pode ter essa diferença assim. Então, eu deixo o jeito que tá. Então, eu tive que ir arrumando esse arquivo aqui, certo? Aí, mesma coisa. Só nas ré, ó. Tá? Avante, ele não fica nada. Ele vai com o ponto visado, tá? Normal. Tá certo aqui, ó. Auxiliar também. Mesma coisa. Acho que aqui, acho que não sei se tem auxiliar. E eu tenho de costume, já nos meus arquivos, por causa do topográfico, eu já não escrevo ré, né? Eu só, lá no topográfico, eu ponho, na minha estação, eu ponho ré. Por que que eu faço isso? Lá no topográfico, eu não tenho que ficar alterando, né? Seria, deixa eu abrir aqui o topográfico, só pra... Claro que você deve saber. Mas é pra cumprimentar o vídeo. Vou pegar qualquer um aqui. Porque ele já vem certinho, ó. Eu não tenho que ficar... Quando eu coloco ré, evante, ó. R e V. Ele já vem certinho aqui pra mim. Eu não tenho que ficar alterando. E quando eu coloco auxiliar, ele já vem certinho aqui auxiliar. Tá? Mas aí, é... Não tem nada a ver, não. Esse aí vai de... Cada um. Certo? E aí, eu fui arrumando todas elas, tá? Fui vendo aqui, apagando. Então, também aqui, mesma coisa. Duas... Duas estalagens, gravou duas vezes, né? Isso aí, é alguma coisa aí, mas... Aqui é a mesma coisa, né? Beleza. Só que aí, o que acontece? Como eu já tinha feito isso, arrumado, eu arrumei... Eu vou apagar esse item aqui, que eu não preciso mais, né? E coloquei o nome aqui dela assim, ó. Dados poligonal corretos. O que que eu fiz nesse dados poligonal corretos? Tem muitas pessoas que usam o Civil pra calcular. Não acho errado, não. Não, não. Mas eu já gosto de fazer uma coisa só. O que que as pessoas fazem? Vamos abrir seu template aqui, ó. Pra você entender. O que que tem muitas pessoas que fazem? Tem muitas pessoas que, pra primeira coisa, ela importa os dois pontos de base. Tá? Ela vem no Civil, tal, tal, cria... Cria uma cardineta lá, ou vai virar uma pastinha com mais um arquivo. Aí, depois, ela vai e importa só a poligonal. Então, eu já não faço isso. Eu já não faço isso. O que que eu faço? Eu já coloco dentro do arquivo FBK as coordenadas. Olha lá. Então, eu tenho aqui já, ó. Mas como que você fez isso pra colocar a coordenada? Eu vou pegar na última linha de baixo aqui, ó. Pra gente te mostrar como que é em série. Clico na última aqui, mas no caso seria na primeira aqui, tá? E vem aqui, insiro, ó. Adicionar linha de coordenada. Aí, ó. Aí, o que que ele faz? Aí, pergunta o ponto, a descrição e a coordenada X, Y e Z, tá? Então, eu vou deletar aqui. Excluir. Sim. O que acontece? Eu fiz isso, olha lá. Eu tenho a coordenada do A11, que é um ponto auxiliar. De um auxiliar, não é um mago de concreto, tá? Eu peguei do outro arquivo anterior. Mas, nada impediria de eu colocar o MC aqui pra esse trabalho que a gente tá fazendo. A coordenada X, Y e Z. Mesma coisa, seria no caso aqui, né? Esse auxiliar 11 seria E, estação. E auxiliar 10 seria a ré, iniciando, né? Então, ok. Aí, veja como que eu gosto de trabalhar dessa maneira. Eu ponho onde é a estação, eu ponho o E, onde é R e vante V. Então, tá as leituras, tá? E já está organizado esse arquivo. Tá? Essa aqui que você falou aqui, então deve ser guia também, né? Mas vamos fazer o seguinte aí, ó. Vamos deixar aí por enquanto, tá? Vou deixar esse EFS aí, mas esse aqui deve ser guia. Depois a gente procura ele lá no arquivo. E arrumei todo aí, ó. O arquivo. Tá? Agora tá instalou. Bacana. Deu a ré, jogou a vante e começou a fazer o cadastramento. Certo? Mesma coisa. Tem pessoas que não fazem isso que você faz, como eu faço. Instala, dou a ré e joga avante. Tem pessoa que instala, dá a ré, vai jogar avante e depois que... O último ponto que ele radiou, né? Aí, o equipamento já teve... Já ficou exposto a uma temperatura, um ambiente quente, né? Que é o sol. E aí, eu acho que pode ser que... Que tenha, né? Algum problema aí de erro de angular, né? Depende da temperatura que o cara está trabalhando. Eu já gosto de fazer isso também. Instalar da ré e já jogar, numa situação de poligonal, já jogar a vante já da poligonal. Então, tá aí, né? E o que acontece, tá? Não se preocupa. Às vezes, quando você tem um arquivo que só tem só uma instalada e um ponto, Quando você salva, ele dá erro, tá? Mas não esquenta a cabeça com isso. Ele dá erro aqui na mensagem, ó. Quando está tudo bonitinho, ele fala aqui, ó. Calculando o cardeneta. Sinal que está errado. Oh, desculpa. Sinal que está correto. Mas também, às vezes, como eu te falei, você está com um arquivo só de uma radiação. Uma instalada, uma ré e várias radiações. Você vai salvar e dá um erro aqui. Mas não esquenta a cabeça com isso. Por quê? O programa, ele é inteligente. Ele entende que se você deu ré num ponto, estava instalado num ponto, deu ré e jogou avante, o programa já entende que, no caso aqui, já tem informações, né? Já tem aqui as coordenadas. No caso aqui, se eu não tivesse as coordenadas, ele ia dar calculando o cardeneta. Ia dar correto também, tá? Mas se aparecer o erro, não é também sinal que esteja correto. Mas verifica o arquivo, tá? Esse erro que pode dar aqui é porque, como eu te falei, você está com um ponto instalado e uma ré e várias radiações. Aí, se não jogou nenhum avante, entendeu? Ele não vai captar que você informou as coordenadas, aquele negócio todo, tá? Mas também, o erro que acontece aqui pode ser que essas questões aqui de instalada, referência e visada esteja alguma coisa errada, né? Então, ele também é bom olhar, mesmo tendo um erro. Você vai até entender isso aí futuramente, essa questão do erro quando você é salvo. Eu salvei, o arquivo está correto. Tá aqui que a gente faz. Vem, seleciona o arquivo, vamos o quê? Exportar para FBK, né? Cai direito de campo, CivilSoft. Aí você clica e ele vai pedir para salvar, né? Eu já tenho salvo. Repare-se também, tá? Que nos meus pontos de poligonal ou de estação de ré, tem aspas, tá? Depende da formatação que você faça no Civil, ele compreende isso aqui. E tem algumas formatações, né? Que você faz no template, que você tem que trocar esse aspas. Aí, quando você manda, ou você digita automaticamente aqui na mão, né? Coloca os aspas. Ou, você faz isso direto no FBK. Porque o FBK é um arquivo editável, tá? Então, aqui já está resolvido a parte. Pegamos o arquivo, certo? Vou fechar ele aqui. Vou aqui mostrar seu FBK. Ele vem, né? Com o nome. Está certo que ele veio com o nome aqui trocado, tá? Era uma cardineta, uma cardineta, uma cardineta, eu troquei o nome. Mas aqui não tem problema, não. Porque ele foi exportado. Repare-se que ele já vem com as aspas nas descrições. E aqui, eu já tinha colocado lá no Colossus, tá? E ele já veio. Se ele não tivesse vindo, era só você vir aqui, né? E começar a colocar manual e tal. Mas o que acontece? Esse arquivo aqui, você não pode salvar como, tá? Por que salvar como? Ele vira um TXT. Aí o civil não reconhece lá o TXT lá. Porque a gente vai importar um FBK, né? Então, tudo que você fizer, você vem só aqui e salva. Porque se salvar como? Vou deixar aqui mesmo. Ele já vai como TXT. Ele já não vai como um FBK, entendeu? Então, se for para alterar, sempre só fazer o quê? Salvar. Ah, esse ponto aqui não é guia, não. É cerca. Então, você escreve aqui cerca. E vem. Salva. Só salva, só. Beleza? Então, o arquivo está tudo aqui. Nesse arquivo também, você pode alterar alguma coisa. Se de repente, auxiliar, esqueceu de falar para você. Aquele ponto ali, eu subi o bastão. Eu estava com dois metros. E você gravou com 1,60. Sei lá, a altura que você está. Você pode também, né? Vim alterar aqui, tudo isso aqui, né? Então, fica bem simples. Reparando aqui. Vamos ver aqui. Ó, prisma. Vem, ó. 1,60. Vamos ver aqui para entender o que tem nesse FBK. Vamos pegar aqui o 1,50, né? O que ele fez o 1,50? Esse aqui é seu e-mail que eu vou mandar para você. O 1,50. O 0,1, não é o 0,1. Vamos analisar. 0,1. Aqui. O que o FBK está nos mostrando? Ele está mostrando, ó. 0,1. Azimuth que foi visado, só que ele vem decimal, tá? Ele já está vindo aqui, já, decimal, né? O que mais? A distância, tá? Inclinada, que é DI, né? Aí, ó. DI. E está vindo também o ângulo vertical, 84, 34, 36. Só que aqui ele está vindo, ele vem, o corte, ele transforma isso aí para decimal, certo? E assim vai. E assim vai indo aí, né? Sem muitos erros. Esse arquivo não é que nem o da Topcon. O M21 vem, na verdade, né? Vem aqui também, constando a altura do bastão, 1,60. Tá? E como aqui está um plano, tudo com altura, um padrão de altura, ele já, então, reconhece que tudo está com 1,60. Tá? Mas, quando você pegar um arquivo que você alterou várias vezes, você vai ver essa altura do bastão aqui, certo? E por algum acidente, assim, de trabalho, o auxiliar esqueceu essa altura, você pode vir aqui alterar, né? Tranquilo. Ou você altera direto no colet, né? Que não tem dificuldade, né? Aí fica a critério. É bom, é bom, eu prefiro, às vezes, alterar aqui e colocar as aspas aqui, porque é rápido, entendeu? Para colocar as aspas aqui também. Ou você achar melhor lá no FBK, lá. A gente estava vendo agora há pouco aqui a situação dele, né? Como que ele é criado no FBK. Certo? Agora aqui, ó. Esse is aqui, né? É o início de spinline, né? Então, o que eu vou fazer aqui, então? Vou pegar ele. Vou copiar. Substituir ele aqui por guia, né? Vamos colocar aqui. Colar. E aqui eu venho e escrevo. Guia. Que faz parte da guia, né? Guia. Correto? Mano substituir tudo. Pronto. Ele já me arrumou tudo. O que mais tem? Agora tem um tal de FFinal da spline, né? Vamos arrumar tudo. E vamos navegando agora aqui, para ver se tem alguma alteração mais aqui. Muro, beleza. Guia, 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 muro, muro, guia, beleza. Só que no nosso caso, depois no nosso arquivo que a gente fez lá no Civil, não temos guia. Temos meio fio, tá? A gente vai arrumar aqui. Alambrado. Alambrado a gente não tem lá criado. Vamos criar cerca. Vamos ver se tem cerca nesse arquivo aqui. Muro, 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 muro. É, não estou vendo o que tem cerca aqui, não. Certo? Onde tem agora? Vamos fechar aqui. E vamos olhar no Civil. É. Olhar no Civil, nas nossas configurações. Apesar que eu estou com o seu arquivo, Eu não lembro o nome que está aí, do seu. Mas vamos ver aqui. Está mostrando para mim as minhas configurações aqui. Tá. Temos meio fio. Certo? Temos meio fio, sim. Então, se temos meio fio, Vamos aqui em figuras. Vou abrir, né? Essa figura aqui, aí, está com o nome de MF, né? MF, então. Então, não é meio fio que a gente tem aqui. É... Deixa eu voltar aqui. Ah, não. Esse aqui não tem nada a ver, não. Vamos ver aqui o meio fio. Meio fio. Ele está salvo com MF. Correto? Vamos olhar. MF. Ok. Então, a MF é o nome que a gente tem que dar no arquivo lá do FBK. Então, de guia. Apesar que não está em sequência, né? Mas, mesmo assim, vamos deixar conforme. MF. Substituir tudo. Pronto. Exatamente. Vamos ver se temos alguma coisa a mais. Muro. Vamos deixar muro. Muro. MF. 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 Alambrado, né? Vamos colocar cerca, né? Nós temos cerca ali, né? Vamos copiar. Vamos colar. Cerca. Substituir tudo. Vamos ver que tipo de... A gente não viu nas figuras como que está a cerca nossa. Então, escrito cerca mesmo. Então, está escrito cerca. Mão de alambrado, vamos colocar cerca. Ok tudo também, né? E vamos dar mais uma navegada. MF. Cerca. Cerca. MF. Muro. Então, só tem isso praticamente dentro desse arquivo. MF. Muro. E cerca. Beleza. Posso fechar. Só vou fazer o que? Só vou salvar. Mais nada. Pronto. Então, já estamos com o arquivo, né? O FBK pronto para começarmos a usar. Deixa eu... Então, vamos lá aqui. A gente já viu a questão, né? Deixa eu deixar isso aqui também, para você entender agora, né? Deixa ele aqui. A gente vai entrar nesse detalhe. Beleza. Estou com o seu template. De repente, aqui ficou bacaninha, tá? Deixa eu mostrar o que foi feito. Você acha que você já viu, mas eu vou te mostrar de novo. Foi criado os pontos, de acordo com o marco topográfico, o orelhão, tá? De acordo com as suas descrições lá, que você tem. Tá? Foi criado também um label, a gel, o tm, tá? E várias situações aqui, ó. Criei também para você uma tabela, tá? Depois a gente vai ver isso aqui também. Eu vou inserir essas tabelas aqui para você. Então, vamos lá. Para iniciar, para iniciar, a gente tem que ter o quê? Temos duas coordenadas e o fpk. Pronto. O arquivo está correto, as duas coordenadas, tudo tranquilo essa parte. Agora, no civil, para a gente iniciar, como a gente está trabalhando com a coordenada arbitrária, tá? Sempre é bom, né? No civil aqui, você já colocar o data que você vai trabalhar, né? Aí, já estava um data aqui já, porque, né? Mas, vamos deixar essa questão. Mas, a gente está trabalhando com a coordenada arbitrária. Então, não tem necessidade de a gente, né? E até para calcular poligonal, mesmo se fosse o tm, isso aqui não ia atrapalhar nada, não, tá? E algumas coisas, alguma questão de relatório aí, pode ser... Essa orientação é muito boa. Então, voltando, a gente tem que ter aqui, criar um site, olha lá, criar um site, tá? Para ele guardar as informações. Ele guarda, é tipo uma cópia, tá vendo? Eu consigo, no loteamento, eu consigo fazer os alinhamentos, eles ficarem gravados aqui, no alinhamento, e também dentro do site, tá? Parcelas, grade, filtro de lines e alinhamento. É isso que o site cria uma cópia guardando aqui dentro, tá? Então, já está criado aqui, já, o site para loteamento e para topografia, certo? É, voltando também a essa parte de configuração ainda. Aqui em server, já tem as figuras. Como que faz as figuras? As figuras, a primeira coisa que você tem que fazer nas figuras, é vir aqui em server, né? Essa aqui é a pastinha de topografia, que é a configuração dela. É onde você vai colocar aqui, olha, a poligonal, ela está ligada, né? Quero que ela apareça no azul. Direção da rena rosa e radiações. Se eu vir aqui desabilitar, ele vai mostrar para mim as radiações, tá? Alerta, se tiver algum erro na elipse, né? E tolerância também de erro de oposto, ele vai estar aqui, mostrando. Certo? Então, isso aqui é bem simples, é só criar também as cores, né? E criar um layer para isso, né? E não tem muito o que fazer aqui, não, tá? Aqui é só vir mesmo. Se você pegar um standard aqui, olha, vamos pegar um standard, vamos copiar, vamos fazer uma diferente. Tempeite, tá? Como esse Tempeite é do Galipo, vai aparecer o nome dele aqui. Então, você vem aqui, olha, tá aí já, né? Aí você vai fazer outro estilo, no caso, né? E dar um nome, porque ele é um layer para ele aqui e trocar as cores. Isso aqui é bem simples, essa parte aí. Então, sei lá. É, figuras. A figuras é aquilo que eu comentei e vou comentar de novo, né? É o estilo de linha, né? Eu criei aqui um estilo aqui de bordo, né? Olha lá. Põe um nome aqui, bordo. Vem aqui em display, deixo ativado a figura linha, né? Deixo ativado. Crio um layer para ela, para o bordo. Eu criei aqui, olha, K de bordo. Tá lá, K de bordo. Na cor cinza, né? 253. Eu coloco o estilo de linha que eu vou querer para essa linha, tá? Então, na verdade, aqui, nessa parte do server aqui, figura e style, são apenas criação, né? Vamos falar aí criação de linhas. Então, eu criei linha para quando eu fazer uma casa, né? A casa vai sair na cor azul, dentro do layer que eu criei, né? K de casa, o estilo, a espessura, né? A escala da linha, esse negócio todo assim. Agora, vamos ver aqui também, criei para cerca. Como é que você fez para cerca? Cerca e... Um estilo de linha, cerca de arame que tem aqui. Aí, né? Vai ter os estilos aí, ó. Seca de arame, né? Bem simples, tá? A criação de figuras aqui é só mesmo criação de linha. Eu criei para crista, né? Que para mim, na verdade, crista e pé, né? Não ia ter algo certo, era deixar as duas cores. Mas, às vezes, você pega um levantamento que você pega só o pé do talude, sei lá o quê. Então, eu criei os dois separados. Nada impede eu fazer... Deixar um estilo aqui. Vamos pensar, talude. Ele vai ser feito o estilo de linha para crista e para o pé. Vamos ver aqui a minha crista. Olha lá. Ela vem, está ligada. E a cor dela, né? Eu leio, né? Eu escolhi a cor dela. Então, para criar mais um elemento, suponhamos aqui, rio, né? Eu venho aqui. Crico aqui o verde, se eu não quero. Venho aqui, crio com... Eu coloquei cad ali, né? Naqueles meus lá. Então, cad... Que é de cadastro. Rio. Eu vou colocar já a cor aqui do rio. Cor de rio mesmo, né? Vou colocar esse azulzinho. Assim, esse azulzinho aqui. Pronto. E dou um ok. E dou um ok. Aí, ele apareceu a cor, né? Eu venho em cor aqui e põe baile. Olha lá, para ele voltar a cor lá. Aí, o tipo de linha. É que duro que... É... Parril... Parril não tem muita frescura, né? Parril, você pode ser um contínuo mesmo. O que achar melhor aí, não tem problema não. Né? Vamos ver se nós achamos um contínuo aqui. Se não tiver, vamos ver no outro. Olha o contínuo aqui, ó. Certo? Pronto. Já está criado um estilo. Quando eu cadastro da rio, se eu fazer um levantamento na sequência, rio, 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 ponto um, dois, três, quatro, na sequência, né? Ele vai vir já desenhado. Então, vamos deixar aqui também criado. Né? Rio. Ok. E ok. Pronto. Ah, esqueci de usar o nome aqui, né? Então, fizemos rio e aqui tem que ser o quê? Rio, né? Vamos colocar... Rio. Vamos deixar só rio. Lagoa. Depois aí você vai criando com o tempo, senão você pode usar o rio para lagoa, porque... Para quem está levantando rio e lagoa não vai mudar muita coisa, não. Ok. Criei as figuras aqui. Só que para ele reconhecer, eu tenho que vir aqui agora nas minhas figuras, né? E adicionar ela aqui também. Então, vem e eu clico aqui. Vamos fazer o quê? Adicionar mais um. O que que ele vai adicionar que nós criamos? Rio. Aí que está. No rio aqui, você vai querer que ela seja uma black line, que no topográfico a gente fala é linhas obrigatórias. Né? É bom deixar, porque esse rio aqui pode ser que seja a crista do rio, né? Porque você tem demais pontos para trás do rio, né? Na margem da app ali, para você processar essas linhas obrigatórias. Vamos dizer que sim. É um lote nail? Lot nail não. Porque lot line, né? Que não te falei. Quando você cadastra uma casa, ou qualquer edificação e colocar um clicado, deixar clicado aqui, o selecionado lot nail, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o desenho do contorno da casa e já vai colocar dentro desse contorno a área, tá? Então, em casa, a questão da casa aqui, eu deixei, né? Posso criar aqui um estilo também, nesse caso, posso colocar edificações. E aqui eu vou escolher o leio que eu fiz o rio, que seria... Né? Cad. Cad Rio. Aqui, ó. Cad Rio, que é o leio que eu criei. O estilo, como que é o estilo? É o rio também, né? Vem aqui, é o estilo do rio. Ele já vai estar aqui, já. Olha lá, o rio. A gente criou o primeiro lá, né? E o site, topografia. Pronto. Então, ok. Então, analisando, a questão de topografia, não se viu isso. Não tem mais que configurar. Entendeu? Não tem muita coisa, não, na parte de topografia. Claro, aquilo que eu te passei anteriormente, né? Que é a configuração do equipamento, né? Configuração do equipamento, o IPB, né? Isso que a gente viu agora. Eu vou até apagar essa 01 aqui, ó. Que eu criei para... As figuras. E os códigos. Os códigos, a gente tinha conversado já a respeito, né? Esse espaço é quando você vai... Esses códigos é muito importante para a ligação, tá? Ligação automática aí. Direta aí, né? Esse espaço é o quê? Você colocar no seu código, quando você estiver gravando na estação, você coloca crista, espaço. Aí você vai colocar se é o início de uma polilinha. Esse conte, eu continue, né? Final da polilinha. Então, o seu arquivo, na verdade, vai ser assim, né? O ponto, coordenada, tal, tal, tal. A outra coordenada, a outra coordenada, a cota, quer dizer... Aí vem a descrição, aí que entra isso aí, ó. Vou colocar até um espaço aqui, ó. Crista, espaço e P. É esse espaço entre a descrição e, vamos falar aí, um item, né? Um item, uma ferramenta para poder fazer a ligação automática, né? Então, seria isso aqui. Esse espaço que a gente está anunciando aqui. Aí já está falando que é automático, né? Que ele vai criar as linhas automáticas, sim, automática. E vem as outras informações, né? Que é um retângulo, a gente abreviou para a REC, né? Que é o formato que o AutoCAD Civil em inglês não conhece, um retângulo, né? Para estender também. E PC, PT. E aqui, essa minha configuração está CV, né? Porque isso aqui que a gente está vendo aqui, não é... Quando a gente faz essa configuração, essa configuração fica dentro da raiz do Civil. Por mais que eu trabalhe com outro template, quando o Civil abrir, só vai abrir essa configuração. Certo? Então, eu vou fechar. Então, é isso. Figurou os códigos, o equipamento. E depois criou as figuras, né? Primeiro passo é você criar as figuras, as linhas, para você dar continuidade nessas figuras aqui, tá? Então, faz o estilo de linha lá. E depois faz aqui, para ele entender esse trabalho. Senão, você não tem como buscar. Se você não criar as figuras lá, naquele menu, não tem como você buscar ele aqui, que ele não vai aparecer. Tá? Então, o primeiro passo é nessa parte aí, criar as figuras lá. Criar esse tipo de figura aqui no setting, né? No survey, mas na parte figuras aqui do setting. Não, diretamente, não servei aqui. Configurou, aí sim, você vem para cá. Tá? Então, bem simples essa parte, né? Eu estou em uma varanda de casa e tem uns pedreiros trabalhando no fundo aqui. Então, não é que não atrapalhe o nosso barulho aqui. O nosso barulho não, o barulho desse. Tá? Então, beleza. Vamos começar, então. Vamos começar. E, claro, você apertando, né? Aqui, você vai saber o caminho, né? O caminho que foi salvo. Olha lá. Fica fácil até a gente procurar, né? O caminho que está aqui, né? Aí, ó. O caminho que está a figura. Você vai... É isso que eu faço. É quando formata o computador. Isso aqui, para não ter que ficar criando de novo, eu vou lá, pego isso aqui e salvo. Depois, eu, quando formatar, instalar o civil de novo, eu vou e jogo para dentro. Para não ter... Ficar toda hora fazendo, entendeu? Vai ficar toda hora fazendo. Então, eu faço isso para poder adiantar mesmo, agilizar. Então, é o seguinte, ó. Se eu vir aqui, eu vou setar uma pasta. O que seria setar uma pasta, né? Onde todos os meus levantamentos vão ser guardados do civil. Eu já tenho essa pasta aqui, que eu coloco aqui, ó. Arquivos de processamento, server, civil 3D. Tudo que eu fizer, vai cair aqui dentro. Mas, você pode colocar onde você achar melhor. Então, eu já não vou nem setar ela, tá? Que ela está setada. Setar seria, eu vim aqui, escolher ela, né? Ela já está escolhida aqui, já. Vai cair tudo aqui dentro. Fala, galera. Esse foi mais um vídeo de contribuição da galera do canal. Agradeço muito a dedicação dos nossos amigos, que vêm trazendo conteúdo de qualidade. Trazendo novos temas, novas abordagens metodológicas sobre temas que o canal já tem abordado também. Isso é muito legal, porque existem várias maneiras de fazer uma mesma etapa, certo? E é sempre bom ouvir novas opiniões, ver novas metodologias aplicadas. Porque assim é que se dá o crescimento da coisa, pessoal. Assim é que você estuda e analisa a melhor forma de projetar. Juntos somos mais, pessoal. Galera, não esquece aí de deixar o like aí, pessoal. Acompanhou o vídeo até aí. Faz aquele favorzinho ali pra mim. É só clicar no polegarzinho aí, pessoal, pra deixar esse positivo, esse joinha. Pra mim ajuda o canal a crescer. E se inscreve e ativa a notificação, pessoal. Você vai receber conteúdo bom em primeira mão. E é conteúdo aplicado ao canteiro de obra, no dia a dia, pessoal. Forte abraço e até a próxima.